Vai, 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 vai! Ai, ai, que coisa aconteceu! Oh, perdi! Vai, Gui! Tua vez! Gui! Alô! Gui! Uh, é tua vez! O que tá acontecendo contigo? Tá estranho hoje. Ah, é que apareceu isso aqui no meu bolso, mas eu não sei de onde veio isso. Ué, que estranho. Uma fita cassete. Espera, tem uma coisa escrita. Morgan, olha. Eu fiz toda semana. Agora que tu comentou sobre isso, apareceu uma coisa pra mim também. Olha aqui. Parece um véu. Não é o véu da freira? Será que é o véu da freira? E agora? O que a gente vai fazer? Gael, apareceu alguma coisa pra ti também? Sim, uma maquiagem de palhaço. Uma maquiagem de palhaço? Deve ser do It. Então eles devem estar aqui em casa. Já sei, tive uma ideia. Mas qual a ideia, Valéria? A gente precisa de um mapa pra saber a localização dos vilões dentro da casa. Mas como a gente vai achar esse mapa? Isso só vocês podem ajudar. Se você deixar o seu like e se inscrever no canal, vai surgir um mapa onde a gente vai ficar sabendo a localização dos vilões dentro da casa. Eu sei que você consegue. Vai, vai. Consegue aí. Vai. Você vai conseguir. E isso aí, só vocês conseguem. Vocês são demais. Boa, galera. Aqui não. Aqui está a localização dos vilões dentro da casa. A gente precisa sair atrás deles. Isso. Vamos derrotar os vilões? Isso aí. Vamos lá. Aqui está o mapa. Ok. Vamos atrás dessa maravão primeiro. Ela está aqui. Vamos sem medo. Vamos. Vai. Dá uma olhada, gente. Não tem ideia. Vai na coisinha? Vai. Na sala. Ela está ali. Ela está ali. Esconde aqui, velho. O que ela está fazendo? Lá está a Samara. Eu vou ir lá. Não, você não pode sozinha. Mas eu preciso. Eu não tenho medo. Cuidado. A Samara pegou o Ki. Mas eu tenho uma ideia. Enquanto eu distraio a Samara, tu vai lá e liga a TV, ok? Vai lá. Vai. Vai lá. Samara, olha eu aqui. Sim. 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 E essa? A gente conseguiu derrotar a Samara. E o Ki? Vem cá. Ki. Está tudo bem, Ki? Vem. O que aconteceu? Conseguimos derrotar a Samara. Agora. Aqui. Risca ela da lista. Ok. Eu tenho uma caneta aqui. E agora vamos atrás do próximo vilão. A freira. Tá. Nós já derrotamos a Samara. Ok. Agora a freira deve estar ali. Vamos. Pela localização do mapa. Vai, garota. Vamos dar mais uma olhada aqui. Ki. Ki. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ai. Ki, socorro. Socorro. Socorro, Ki. Me ajuda. Me ajuda. Socorro. Gael, a freira pegou a Valéria. Eu já sei o que fazer. Vem. Socorro. Vem, Ki. Ai, me ajudem. Me ajudem. Ai, me ajudem. Me ajudem. Ai. 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 Consegui derrotar ela. E asgi, a gente conseguiu. Riscar ela. Ok. Agora só falta o It. Escuta, que barulho é esse? Eu também tô ouvindo Parece um rompo Vem lá de fora, vamos lá Lá tá o It dormindo Não fala nada A gente precisa de um plano pra derrotar o It É o teu plano Tu tem o teu plano? Vai A gente já tá pronto Gael, usina Vai, vai Vai, vai, vai Bota ele pra fora, vem Gael Empurra ele, ajuda Vai Ai, meu Deus Vai, ai que pesado Ai, prende, prende mais Não, ele vai escapar Ai, você soltou Ai, puxei É, é Vamos se esconder Atrás da porta Vamos enganar o It Vai, vai Vamos atrás da porta Vem, aqui Gael Ai, corre Galera, se vocês gostaram Deixe muito like E o principal Se inscreva no canal Pra não perder mais nada Então Se inscreva agora Mega loucos Ativa Ciше Tchau 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 Tchau